Seja bem-vindo, palmeirense. A TV Palmeiras está no ar. O nosso alve-verde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Ele estará em campo num jogo histórico, um jogo que marca a volta dele, do dono desse cajado, o dono da camisa 10, a volta de Moisés. Você gosta do Moisés? Sabe quem é o Moisés, camisa 10, você gosta dele? Sim. Manda uma mensagem de boas-vindas, porque o Moisés está voltando hoje, sabia? Ele estava machucado, voltou. Manda uma mensagem para o Moisés. Moisés, boa vinda para jogar no Palmeiras. Agradecer ao levantamento médico do Palmeiras, que me deu a preparação física. Adeus primeiramente, porque a previsão de jogar era 25, 30 minutos. Eu consegui jogar 45 na intensidade que me surpreendeu, nem eu acreditei que eu conseguiria estar. E houve alguns clubes na Europa que eles se interessaram em comprar o meu passe, como o Guarani se interessou. Então teve uns três clubes que se interessaram. E o Bangu não vendeu, não quis vender, não sei porque ele não quis vender. E quando o Palmeiras chegou, o Bangu vendeu. Então eu também devo muito ao Bangu, né? Porque ele vendeu para a pessoa certa, né? No momento certo. As novidades e o dia a dia do verdão, você só vê aqui, na TV Palmeiras. Não, o nome dele não é Moisés. O nome dele é Fernando, algum sobrenome em alemão que eu não sei pronunciar, praça. Ele estará em campo num jogo histórico, um jogo que marca a volta dele. Do dono desse cajado, o dono da camisa 10, a volta de Moisés. E eu estou aqui agora com o Dudu. Você não é o Dudu jogador não, né? Não, infelizmente não, né? Está um pouquinho mais fortinho que ele. Um pouquinho fora de forma, né? Quando você vai jogar futebol, você é atacante ou você joga em que posição? Joga no meio campo. No meio campo, que inclusive, olha só que ganha de fichar legal. É a posição do Moisés. Saber que o Moisés volta hoje, depois de uma lesão imensa que ele pegou? A gente está torcendo muito por ele, né? E espero que ele volte aí, ajudar o Palmeiras, né? Sabe o que é isso aqui que está na minha mão? Não. Que é o cajado de Moisés. Ah, o cajado de Moisés. Então, ó, manda uma mensagem de bem-vindo para o Moisés de volta. Moisés, cajadão todo seu, bem-vindo, hein? Estamos juntos? Carlos, né? Carlos é você, exatamente. Estava falando que só estava olhando aqui. Sabe o que é isso? Não. Chuta. Ah, um pedaço de pau, hein? Chuta de novo. Tem a ver com o Moisés. Ah, sim. É vermelho, né, pai? Mas, então, você que é um inteligente, vamos lá. Não que você seja burro, nada. O cara vai que me bate. O primeiro jogo do João no Allianz Parque. Está ansioso para entrar? Opa, estou muito. E você viu justamente no jogo que o Moisés está voltando. Você já viu ele, gosta de ver ele pela TV? Sim, gosto muito. E você sabe o que é isso aqui? Pega o cajado de Moisés, bate no chão e manda uma mensagem de bem-vindo de volta para o Moisés. Moisés, eu quero ver você fazer no mínimo dois gols, hein? Mensagem de bem-vindo e colocar uma pressão no Moisés. E, ó, vocês querem também fazer uma profecia de Moisés? Vamos lá, manda uma mensagem para ele. Moisés, bem-vindo. A torcida gosta de você, ama você e tenha a nossa confiança que você é o cara, beleza? Bem-vindo e arrebenta, meu velho. O vô quer mandar uma mensagem também? Vamos lá, vô. Vamos lá, Moisés. A gente bota fé em você, cara. Abre o mar aí para o Palmeiras poder ganhar esse título aí, falou? Guilherme, você está sozinho no jogo aqui hoje ou você está com alguém? Sozinho. Você tem quantos anos? Treze. E pode vir sozinho ao jogo, não tem problema, menor de idade, seus pais deixaram ou você está vindo escondido? Não, meus pais deixaram, meu pai deixaram, eu sou fanático. E, ó, você falou que tem treze anos, está com óculos estilosos, boné, o bigodinho está nascendo, dá um zoom aqui no bigodinho. E, ó, e hoje você está com a calça do Cuca, é para dar sorte? Para dar sorte, né? E hoje o Cuca trouxe um jogador chamado Moisés, está ligado, né? Estou ligado. Segura aqui, o que é isso aqui? O bastão do Moisés. Cajado, cajado. O que é isso aqui? O cajado do Moisés. Bata no chão o cajado de Moisés e manda uma mensagem de boas-vindas, boa volta, seja lá o que for, para o Moisés. Moisés, seja bem-vindo de volta e dê lançamentos para a área de lateral, como você sempre fez, e dê alegria para o torcedor palmeirense. É o famoso Cuca-Ball, né? Aham, famoso Cuca-Ball. Você gosta do Moisés? Sabe quem é o Moisés, camisa 10, você gosta dele? Sim. Manda uma mensagem de boas-vindas, porque o Moisés está voltando hoje, sabia? Ele estava machucado, voltou. Manda uma mensagem para o Moisés. Moisés, boa vinda para jogar no Palmeiras. Eu estou vendo que você tem várias tatuagens, tem alguma especial para o Palmeiras? Ainda não, mas vou fazer. Por que você não faz o nome do Moisés? Bora, cara, vambora, é só fechar que a gente faz. Marcelo do Tatubu, agora vai fazer uma profecia. Sabe o que é isso aqui? Opa, cajado do Moisés, né, pô? Esse cara é muito inteligente. Cajado do Moisés, então faça uma profecia e mande uma mensagem de boas-vindas, boa volta para o Moisés. Moisés, seja bem-vindo de volta aí, o ano passado se arrebentou. Estamos esperando que você volte em grande estilo aí, mas, meu, esse ano ainda é nosso. Gustavo, Gustavo, é a primeira vez que você vem no Alice Park? Não. Já veio quantas vezes aqui? Um monte, né? Bastante. E esse aqui é o seu cachorro, um coelho, o que é isso? Um cachorro. Qual é o nome dele? Lucas. Lucas? E ele dá sorte para você, sempre ele vem com você no jogo? Não sempre, é a primeira vez que ele vem. É a primeira vez? Então ele vai ver, sabe o que ele vai ver hoje? A volta do Moisés. Sabia disso? Moisés, camisa 10 do Palmeiras, está voltando hoje, você sabia? Não. Então, ó, eu quero que você segure agora, sabe o que é isso aqui? É o cajado do Moisés. Então segura aqui nesse negócio verde, bate no chão e fala assim, Moisés, bem-vindo de volta. Moisés, bem-vindo de volta. Aí Moisés, seja bem-vindo meu artilheiro, meu volante de operação, meu volante não é contenção, é um volante de atitude. Está faltando você neste time. Você é o cara, você conhece, você sabe, você é monstro, você é f*** e fera. Não, não pode rolar a palavra. Colocou o pia agora aqui. Vai. Deixa eu levantar o joelho agora, pegou aqui. Cajado de Moisés. Seja bem-vindo, Moisés, estamos juntos, hein? Agora vai. Valeu, garoto. Você já viu o Moisés jogando? Já, já. Ele volta no jogo de hoje, né? Sim, sim, sou fã dele, admiro o futebol dele, craque, raçuda. Você joga que nem ele ou não? Um pouquinho melhor. Ah, você é melhor que Moisés, então fala assim, Cuca, chama eu para o time que eu resolvo. Cuca, eu não posso mais jogar, mas posso passar alguma pouco de experiência do futebol. Você não quer entrar no lugar do Moisés, você quer entrar no lugar do Cuca, é isso? Do Cuca. Você quer ser o técnico? Auxiliar. Auxiliar, um dia ser técnico do Palmeiras. Com certeza, eu manjo muito de futebol. Manja? Manjo. Então qual é a escalação do Palmeiras hoje? Hã? A escalação, o esquema do Palmeiras hoje? O Palmeiras é 4, 2, 3. 4, 2, 3? Quem vai jogar? É, os 4 zagueiros, 2 volantes, um meio. 4 zagueiros sem lateral? Ah, o zagueiro contra o lateral também. Ah, zagueiro é lateral. 4 zagueiros. 4 zagueiros. E lateral não? Não, lateral são zagueiros. Ah, lateral e zagueiro. 4 laterais. 4, 2, 1, 3. Mudou, mudou o esquema. Ah, você viu o esquema do adversário, mudou então. É, vamos... Qual foi o número? 4, 2, 1, 4, 4, 1, 3. 1, 4, 2, 4, 2, 1, 3. 4 zagueiros sem lateral? Positivo. 4 zagueiros. 4 zagueiros sem lateral? Sem lateral. Os laterais são zagueiros. Lateral no banco então. 2 volantes, meia e 3 atacantes. E o meia do seu time seria o Moisés? Moisés conserteu o primeiro, o segundo cabeça de ar. Estou aqui para pegar profecias da torcida do Palmeiras com... O que é isso aqui? Aqui é o profeta do Moisés. Cajado. Cajado. Essa é a palavra, né? Então aqui ó, segura aqui e bate e manda uma mensagem de boas-vindas para o Moisés. Moisés, tu é craque, cara. Que volta agora e não se machuque mais. Palmeiras precisa muito de você. Deus te abençoe. E é isso. Esses foram os recados da família Palmeiras para a volta do Moisés. Só que eu não posso entregar esse cajado assim para ele, né? Então a TV Palmeiras vai fazer uma surpresa. Tanto para o Moisés quanto para a torcida. Porque ele vai receber esse cajado aqui de uma forma muito especial. Para receber energia e conseguir liderar o nosso time rumo às vitórias. Eu sou Murilo Dias com o meu cajado aqui do Allianz Parque. Música 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 porque a previsão de jogar era 25, 30 minutos, eu consegui jogar 45 na intensidade que me surpreendeu, nem eu acreditei que eu conseguiria estar, então fico muito feliz, independente da derrota, eu acho que, claro que eu gostaria de voltar com a vitória, mas eu considero uma vitória ter voltado tão rápido, dentro do tempo, e consegui voltar e na primeira partida fazer um jogo onde eu me senti totalmente confortável, consegui dividir, conseguir chutar, finalizar, então estou feliz com a minha recuperação. A TV Palmeiras está de volta, se liga! Um dia eu fui fazer um treino lá no Botafogo, cheguei lá no Botafogo, aí o pessoal reuniu a garotada no meio do campo e tal, e o técnico perguntou, como é que é o seu nome? Eu falei, Ferreira, porque eu na verdade queria fazer um teste sem a ajuda do meu pai, né? E aconteceu que treinei e tal, e depois que terminou o treino, o técnico me chamou e falou, mas você é filho do Domingos? Eu falei, sou, aí ele falou, que legal, tal, então vem, ia ter um jogo no sábado, aí um jogo amistoso, né, o pessoal que estava treinando, me convidou e eu fui lá e joguei, eu tenho até essa foto até hoje, isso foi em 58, eu acho. Então, era uma coisa que eu gostaria de saber se eu passava nos testes sem a ajuda do meu pai, e eu cheguei à conclusão que o meu pai me ajudou bastante no início. Isso, na verdade, aconteceu assim, o Bangu veio fazer dois jogos amistosos em Campinas, e o Renganeski, ele era técnico do Guarani. Aí jogamos na quarta-feira contra a Ponte, e no domingo contra o Guarani. E desses dois jogos, o Renganeski, então, pediu para que o Guarani me contratasse, mas o Bangu não quis vender. Depois o Renganeski veio para o Palmeiras, e novamente, então, ele tentou, aí o Bangu vendeu. Eu tinha, naquela época, 19 anos, né, então, eu ainda estava meio assustado com o que estava acontecendo, meu pai muito contente, dizendo que o Palmeiras tinha uma proposta para mim e tal. Aí ele chegou no outro dia, ele vinha na cidade, porque o Bangu era um bairro distante, né, a gente falava, vamos na cidade e tal. E ele foi lá na cidade, acertou tudo, e aí quando ele chegou, ele chegou, não acertei tudo, vamos embora para São Paulo, você está no Palmeiras e tal. Uma alegria imensa, né, e nós, que, minha irmã, minha mãe e eu, puxa, mas ele vai, ah não, ele vai, vai, aí eu vi mesmo, deu jeito. A grandeza do clube me assustou. Quando eu cheguei, vi aquele estádio, um monte de gente, realmente fiquei muito assustado. Mas, o bom em tudo isso, é que, aí comecei a treinar. Já conheci alguns garotos, né, porque a equipe, que jogava Valdir, Djalma Santos, Carabina, Zequinha, Chanezinho, Julinho, Vavá, esse pessoal, a gente, que tinha 18, 19 anos, a gente era de um outro time, né, mas comecei a treinar junto com eles, eles me receberam muito bem, me ajudaram bastante, e isso foi muito importante, porque todos foram companheiros, realmente. Nós tínhamos o aspirante naquela época. Então, teve muitos jogos, que eu joguei no aspirante, e depois entrava o profissional. Isso aí também foi muito bom, porque, inclusive, em 63, foi o primeiro ano, praticamente, que eu joguei no profissional, eu fui campeão no aspirante, e fui campeão no profissional. Campeonato Paulista, jogando pelo aspirante no começo, aí depois parece que veio o Geninho como técnico, aí ele me lançou, e, então, eu tive essa chance de jogar tanto no aspirante, como no profissional. Quando eu cheguei do Rio, lá a gente jogava um futebol bem mais tranquilo, mais sossegado, então, foi muito importante eu ter ficado esse um ano e meio na reserva, esperando uma chance, porque eu entendi que eu precisava mudar a minha maneira de jogar, porque eu também me achava lento. Então, não era uma crítica, e eu procurei, na verdade, melhorar em tudo aquilo que falavam. Então, Ademir, você está lento, então vamos melhorar, porque, para mim, ser titular, eu preciso ficar muito melhor. Então, eu não recebia essas críticas de uma forma pejorativa, eu procurava sempre melhorar. Parece que era uma coisa que estava predestinada, porque, com o Bangu, com o Bangu, nós fizemos, assim, no ano de 60, fizemos bastante excursões, né? Inclusive, fizemos excursões para a Europa, e houve alguns clubes na Europa que eles se interessaram em comprar o meu passe, como o Guarani se interessou. Então, teve uns três clubes que se interessaram, e o Bangu não vendeu, não quis vender, não sei por que não quis vender. E, quando o Palmeiras chegou, o Bangu vendeu. Então, eu também devo muito ao Bangu, né? Porque ele vendeu para a pessoa certa, né? No momento certo. E nós que jogamos, nós sabemos que o futebol é conjunto. Você precisa ter um time bom para você poder estar conseguindo vitórias, conseguindo campeonatos. Então, tudo isso é um conjunto, a torcida ajudando, o técnico passando confiança. O Brandão, ele falava, Demir, você vai ser o capitão. Eu falei, mas você é o Brandão, eu sou o capitão, eu não falo nada, não quero ser capitão. Não, você é o meu capitão, e eu era o capitão. Aí, chegamos no Maracanã, acho que foi contra o Vasco, não tenho certeza. Aí, sentamos assim, tinha um espaço para sentar, e ele falou, hoje eu não vou falar nada, vou subir, vou lá em cima, assistir, se precisar, eu volto aqui, falo alguma coisa. Tá bom, ele saiu, subiu, aí nós fomos lá, jogamos. Aí, quando terminou o primeiro tempo, nós sentamos também todos assim, para tomar uma água, uma coisa, no banco. Aí, ele voltou, falou, não vou falar nada, não precisa falar nada. Aí, subiu novamente. Então, ganhamos o jogo. Uma coisa que ficou bem claro, é aquele negócio, ele montou uma equipe, e essa equipe ia no campo e jogava, de uma maneira que satisfazia, né, o próprio técnico, o torcedor. Então, ele entendeu que, é claro, naquela oportunidade, ele, às vezes, só mudava um jogador. Mas, ele não precisava falar, Demir, faz isso, Cleão, Luiz Pereira. Então, porque, era uma coisa que nós fazíamos já, assim, normalmente. Nós tínhamos um time, se não me engano, chegou o Leivinha e o Edu, e esses jogadores entraram, e acrescentaram. Então, o que acontecia? Às vezes, tivemos uma oportunidade, que me parece que, que o César foi suspenso, entrou o Ronaldo, né, e o Leivinha ficou um pouco mais na frente. Mas, era uma equipe que procurava se dedicar, ninguém se machucava, não existia cartão amarelo, então, a gente não jogava o ano inteiro. Então, era, quando saía um ou outro, às vezes, entrava o Fedato, às vezes, entrava o Madurga, mas, era uma equipe que mantinha uma base, uma equipe que tinha, assim, uma responsabilidade, uma equipe que ganhava, uma equipe que passava confiança, tanto para a torcida, como para o técnico. Então, eu acho que era esse conjunto de coisas que fazia com que a equipe conseguisse as vitórias, porque um time como o Palmeiras, tem que ter vitórias, é importantíssimo. Então, você sabe que, quando você está jogando, os anos passando, você conseguindo títulos, você conseguindo vitórias, a torcida junto com você, você assinando os contratos, vendo que a equipe está boa, que o time está muito bom, viajando, como nós viajávamos para a Europa, alguns torneios, você, na verdade, você não sente as coisas que estão acontecendo, como você está subindo os degraus. Depois que os anos passam, então, que você percebe, eu, por exemplo, entendo que ter sido o jogador que mais jogou nesses seis anos de clube, para mim, hoje é muito importante, muito mais importante na época que eu jogava, que eu nem sentia que eu tinha 500 jogos, 700, cheguei a 900. Então, na verdade, eu não tinha essa noção. E hoje não, hoje a gente sente que foi um trabalho muito bem feito, que foi importante ter jogado tanto, ter se dedicado tanto, alguns falam que ó, Admir, você é um jogador mais importante, eu sou para alguns, tem outros jogadores que são para outros, isso é uma coisa normal, porque, por exemplo, é claro que eu joguei até 77, já são quase 40 anos, muita gente não me viu jogar, mas eu poder passar todo esse tempo, ter a oportunidade de ter jogado no Allianz Parque, que eu também nunca acreditei que eu pudesse ter chegado a esse tipo de coisa, ter ganhado esse presente, ter um camarote para poder assistir aos jogos, porque a gente nunca tinha essa chance de você vir assistir jogos. Depois que eu parei, quando você vinha ao estádio, você tinha que chegar lá, entrar numa fila, ficar esperando, alguém autorizar, podia ficar 20 minutos, 30 minutos, e hoje não, então hoje a gente mereceu e ganhou esse presente, né? Então eu acho que tudo isso foi muito importante, muito válido, muito bom, toda essa dedicação e merecer não só o carinho dos torcedores, mas a amizade que a gente tem aqui no CT, nos jogos, as pessoas que trabalham nos jogos, merecer, tudo isso que eu tenho conseguido, eu acho que foi, nunca pensei que pudesse sair lá de Bangu com 19 anos, estar jogando ainda no Márcio do Palmeiras, estar junto com os colegas, estar indo para o interior, então para mim, realmente foi uma coisa sensacional. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais TV Palmeiras, não perca, hein? E aí vibra O nosso alve-verde inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra